. Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui mais um Unboxings em Poca Nada. Eu tinha-vos dito que ia trazer este Unboxings, quer dizer, tinha dito assim por alto que ia trazer um Unboxings de uma coisa nova para o canal. E bom pessoal, o que eu vos vou trazer é uma Action Camera. Comprei-a na GearBest e vou fazer agora Unboxings em Poca. Vocês vão-vos fazer um pequeno testezinho para ver como é que é a qualidade dela, para ver se realmente compensa. O preço, posso vos dizer desde já, eu mandei a vir isto com mais umas coisas. Ficam cerca de cento e qualquer coisa euros. Outras coisas estão aqui e outras ainda estão por vir e assim. Mas a camera estava a 47, salvo ver pessoal. E a gente agora vamos abrir-la, vamos ver como é que ela é. Eu vou-vos sincero pessoal, eu já abri e já pus um bocadinho a carregar só para depois poder fazer este vídeo. Vamos pôr a caixa aqui de parte. E aqui está a nossa Action Camera. Eu vou tirá-la aqui da caixinha de proteção para vocês verem. Sai! Sai bicho! Já está. Está aqui pessoal. Como podem ver a camera é igualzinha a uma GoPro ou isso assim. Vejam aí pessoal. Vê se isso foca só na camera. Eita, olhem só. Tem aqui este botãozinho aqui. É para vocês depois ligarem por Wi-Fi ao vosso telemóvel. Que a gente vamos fazer um testezinho com isso pessoal. Mas antes vamos ver que coisas é que vêm aqui dentro. Só em acessórios Jesus. Eita mais. E mais este. E mais este. Ora pôr aqui de parte. Traz aqui umas fitazinhas daquelas plásticas pessoal para prender. Traz aqui isto eu não sei bem o que é. Acho que isto é para prender nos capacetes. Aquela fita para prender nos capacetes. Acho que é isso. Mas vamos ver. Acho que sim. Não sei pessoal. Traz aqui duas fitazinhas de velcro. Aqui como podem ver. Iguaizinhas. E depois traz aqui esta fitazinhas. Sinceramente não sei para que é que servem estas fitazinhas pessoal. Mas depois eu vejo. Deve ser para o capacete mesmo. Porque isto traz aqui uma peça. Um acessório que é só para o capacete. Vamos lá ver aqui mais. O que é que eu tenho aqui para vos mostrar. Ah. Traz. Esta parte traz pessoal. Suplente. Caso vocês tragam. Fique arriscada. Por exemplo. Utilizarem baixar isso assim com a areia da praia. Pode vir arriscar. Então eles dão uma suplente. Que eu acho muito, muito bom. E aqui. Esta espécie de queijezinha. Pode-se dizer. Para pôr. Que eu vou já aqui experimentar. Que é supostamente. É assim. Digo eu. Não. É assim. Exatamente. É assim. Vamos ver se ela entra. Entras. Entra. Entra. E aqui está pessoal. Olhem só. Isto não vem para aqui. Põe não. 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 E depois. Espera aí. Que acho que esteja de cansa. Para as se ensinarem. Para mim. E vos mostrar. Por exemplo. Vocês querem pôr isto no tripé. Num tripé normal só. Faz de conta que isto é o tripé. Tem aqui a rosquinha de pé. E a rosca igual a de um tripé. Vocês vêm aqui. E a sair buscar a cabrazinha. No tripé. Bem fácil. Ficam com a cabra no tripé. Ou até. Se quiserem. Tem ela no tripé. Não é. E querem pôr. Um. Um. Como é que se chama-se. Um. Um luzinho de led. Daquelas que há também. Na Gearbest. Vocês vêm aqui. Metem isto. Portanto. Ficou assim um bocado. Não entende. Metem a coisa. E metem a luzinha de led. E o led. Que é o que dá para vocês. Ficar assim. Dá bastante jeito. Pessoal. Eu sou capaz de ir utilizar. Tem. Olha aqui pessoal. Tem. Este acessório também. Com rosca. Igual à case. Tem este aqui. Como vocês viram. Que dá para arriscar na case. Eu vou chamar de case. Nem. Não sei. Não sei. Mas pronto. É uma case. Tem aqui. Estas duas pecinhas. Com adesivos pessoal. Para vocês colarem. Estes aqui. Como são curvos. Supostamente. É para colar uns capacetes. Muito bom. Para quem faz desporto. É um espetáculo. Agora eu não. Acho que não vai servir. Mas pronto. Ora. Eu tenho aqui mais. Eu vou tirar logo estas pecinhas todas. Isto tem que fazer algum barulho aí. Traz algumas pecinhas apetidas. Não é? Mas isto. Tem que ter minhas locações mais. Traz-vos aqui. Não são repetidas não. Precisa de burros. São diferentes. Olha. Ah. Tenho que mostrar assim. Traz esta. Esta. E mais esta. Traz também esta pessoal. Que eu acho que esta aqui sim. Pois é para encaixar. Aqui. Por exemplo. Tem ela no capacete. Encaixei isto também. Já. Encaixei. Pois está. Encaixa assim. Não é bem? Mais. O que é que tem aqui mais? Tem aqui. Olha. Isto é ficha. Isto ainda não tinha visto. Isto aqui supostamente encaixa aonde? O que é? Não sei. Não sei. Onde é que este encaixa? Isto também encaixa aqui. Onde é este aqui? Não sei pessoal. Eu claramente não sei onde é que este encaixa. Isto é de parte. Isto é tipo por exemplo na roupa e assim. Estão a ver? Acá são tipo assim. Mas não sei onde é que este encaixa. Onde é que este tinha uma coisa para encaixar? Não sei pessoal. Bom. Faço o mínimo item. Depois ainda vos traz mais. Dois adesivos. Caso. Por exemplo. Acho que isto pode dar para tirar daqui. Caso vocês depois queiram tirar isto assim. Fica sem adesivo. Pronto. Tinha que chegar para o lixo. Não. Tem aqui mais. Dois adesivos. Como podem ver. Dois adesivos. E traz um. Um cabozinho de pedaço. Que eu não sei para que. Penso que seja para prender a câmara. Tipo. Um sítio qualquer. Tipo. Não sei. Não sei pessoal. Traz aqui. Um paninho. Para vocês limparem a lente. Limpar um ecrã. Claro. Para estar a ver. O que é que estão a fazer. Mais. O que é que traz? Traz aqui. Olha. O caba está ali. Está a carregar. O cabo. Para carregar a câmara. E o carregador. Acho que vou mostrei-vos tudo. Basicamente pessoal. Por isso. Agora. Vamos fazer. Um pequeno testezinho. Ah. Tem aqui as entradas pessoal. Vamos ver se foca. Foca. Mas é na câmara. Não focas em mim. Tem uma micro USB. E. A outra. Pelo que vi. Era. De HDMI. Acho que é. É. Até diz aí. HDMI. Ah. Foca lá. Ah. Esta cabra. As vezes. Ela não quer focar. Não faz mal pessoal. Agora. Eu vou ligá-la. Por wi-fi. Ao meu telemóvel. E depois. Vamos fazer um pequeno testezinho. Pessoal. Não vai ser assim nada especial. Depois eu. Mais para a frente. Sou capaz de vos dizer. Realmente. Compensa mesmo. Mas. Por este pequeno teste. Se calhar. Vocês vão conseguir perceber. Ver se. Se ela realmente é boa. Se a qualidade. É bom ou não. Pelo que eu já vi. Num review. Estava. Pronto. Na Gearbest. Ela. Para aqui. Muito boa. Em tudo. Menos aqui. Nesta parte. Que diz. 4K. É como se fosse. Tipo. Vá. Publicidade. Enganosa. 4K. Dela. Basicamente. Não funciona. Mas. Filma em 1080. E. Tem. Um monte de opções. Pessoal. Eu até vou ligá-la. Aqui. Para vocês verem. Estava a barulha. Você ligar. E se eu for. Inteligente. E clicar no ponto de ligar. Também dá jeito. Ah. Espera aí. Encastas aqui. Ah. Ui. Não partem. Ah. É para aqui. Pessoal. Acabei de descobrir. É para por aqui. Pessoal. E vocês. Permetem isto. Ui. Não comeces para aí. Permetem isto. Assim. Por exemplo. Não é um exemplo. Tipo. Lá na mochila. Ou assim. E aqui. A Anta. Esquece assim. A pôr cartão de maioria nisto. Não é? É sempre. Esquece sempre qualquer coisa. Por isso. Aproveito e mostro-vos já. Alguns dos acessórios. Mandei vir. Pessoal. Isto é de fazer um banho. Do cara. Não faz mal. Mandei vir mais. Este pack. Pessoal. Que acho que tem 31 ou 32 acessórios. Eu não vou voltar a mostrar tudo. Tem. Para pôr no pulso. Para pôr ao peito. Pau de selfie. Tem este tripézinho. Assim. Tem montes de coisas pessoal. Montes de acessórios pequeninos e coisas. Depois mandei vir também um cartão de memória. Que estava bem barato. Cartão de memória de quanto? De 64. Estava a 17 euros. Se acho eu. Ou não chegava a 17 euros. Era uma coisa assim pessoal. Mandei vir mais uma bateria. Convém ter sempre bateria soltano. Que estas baterias das câmaras. São uma caca. Para ser sincero. É uma caca. Elas não duram quase nada. Pelo que eu já vi. E mandei vir também um. Não sei. Não sei bem dizer o nome daquilo pessoal. Uma coisa serve fazer os timelapse. Que vocês metem tipo a câmarazinha lá. Marcam por exemplo um quarto de hora. E aquilo um quarto de hora fica a redor. Vai voltando até chegar a um quarto de hora. É tipo. Aqueles. Temporizadores que algumas das vossas mais que calhar utilizam. Por exemplo vão para a salva. E levam aquele coisinho. Marcam por exemplo um quarto de hora. Quando aquilo. Pim. Faz vim. Quer dizer que o primeiro que estava no foro também já estava. Uma coisa assim. Bom. Já tenho cartão. Eu vou dar aqui um cortezinho pessoal. Que é só para mim ligar isto aqui ao telemóvel e depois já volto. Bom pessoal. Já cá estou. É bem fácil de vocês configurarem isto de maneira que consigam utilizar no telemóvel. português. É capaz de terem só uma dificuldade em encontrar depois a palavra passe mais. Vêem aqui este vídeo de instruções. Não traz nada em português. Mas é fácil de vocês perceberem. Vocês veem aqui. Só que desdobrar. E aparece logo aqui pessoal. E aparece logo aqui pessoal. Câmera app. Não se está com a aplicação da câmera. Peraí. Eu vou focar lá na tela. Está aqui pessoal. Olha só. Tentinho ligar-me para fazer. É tipo. Está aqui pessoal. Vou-vos mostrar. Até vos mostra aqui o hulguezinho. Olha aqui o hulgue. Uniquinho de One Piece. Só para fazer um pequeno testezinho pessoal. Eu até vou agora pôr a gravar. E acho que já está a gravar. Exatamente. Olha aí pessoal. Está a gravar. E depois vou pôr esta parte. Que vocês estão a ver aqui. Vou pôr assim à parte do vídeo. Vou pôr agora por exemplo. Dá um hulguezinho. Está a gravar sim senhor. E vou pôr assim a gravar aqui. Para vocês depois verem como é que é a qualidade da câmera. É um pequeno testezinho pessoal. Não é nada demais. Dá para vocês perceber um pouco a qualidade da câmera. Vou fazer aqui o coiso. Ai 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 ai. Espera aí. Faz aqui assim. Com o bonequinho. E com as de One Piece. Até aqui o. O garinhão. O Alfredo. O garinhão. Olha para ele aqui. Uh. Uh. Bom pessoal. E vai ser assim. Esta parte eu vou colocar no vídeo. Para vocês tentarem perceber um pouco a qualidade desta câmera. Epá. Pode não ser grande coisa. A qualidade. Ainda não sei. Ainda não me fiz teste nenhum. Só como vos disse. Só tinha postado a carregar. Para fazer o unboxing. Vou ver a qualidade. Vou pôr no vídeo. E depois vocês também vêem. Se compensa se não. Eu vou pôr o link na descrição. De direto mesmo. Para a câmera. Pois vocês vão lá e vêem. Pelo preço e coisa. Vêem a qualidade. Compensa ou não. Compensa. Já sabem pessoal. É um bom preço. É uma boa câmera para começar. Vocês precisam. Por exemplo. Para fazer um vlog. Ou um unboxing. Seja uma caixa grande e coisa. Está aqui pessoal. Uma solução boa e barata. É isso que vamos ver. Se é boa e barata. Bom pessoal. Voltando agora aqui. Ao outro lado. Espero que vocês tenham gostado pessoal. O unboxingzinho assim. Um pouco rápido. Se calhar. Tipo. 3 a 4 minutos. Estou para. Vou até dividir. O coisa em dois. Burro. O unboxingzinho assim. Da nossa. Action Camera. Igual parar. De gravar aqui. De jeito. Pois. De vez em quando. Não convém. Está bem bela. Espero que vocês tenham gostado pessoal. O unboxing da nossa. Action Camera. Eu penso. Trazer vlogs. Inboxings. Agora com ela. Vou precisar. Bastante dela. Fazer alguns time lapse. De umas novidades. Que vem aí para o canal. Mas. Surprise. E tenho umas ideias. Para mudar. Algumas coisas no canal. Também vou precisar dela. Não é fazer time lapse. É fazer vídeo normal. Por isso. Eu agora vou ver. Na edição. Como é que ficou. A qualidade dela. Se ficou. Como é a minha expectativa. Claro. É uma aquisição boa. Não me custou. Assim tanto. Por isso. É tranquilo pessoal. Como ela também. Não custou muito. Se não for. A grande coisa. A qualidade. Não custa-se ali. Um bocadinho. Tem as outras cenas. Tranquilo. Mas. Enquanto isso. Utiliza. Desenquanto. De dizer uma coisa. Na rua. Aquelas imagens bonitas. Dentro da água. Que já fica. Ela debaixo da água. Top. Mas bom pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Deixar um likezinho. Comentário. Diz-se a nós favoritos. Compartilhem com os vossos amigos pessoal. Porque de certeza. Que devem ter algum amigo. Que querem comprar. Uma camera. Uma coisa assim. É preciso de uma camera. Barato. Não tem muito dinheiro. Mas precisa de uma camera. Com uma qualidade. Relativamente razoável. Tem aqui uma boa solução. Há mais pessoal. Não há só esta. Na GearBest. Tem garradas. Esta aqui foi uma mais baratinha. Que encontrei. Não estava a querer gastar muito dinheiro. Mas tem tipo. 100. 300 euros. 80. 70. Por aí pessoal. Têm vários preços. Cabras completamente diferentes. Completamente diferentes. Elas basicamente são caças desiguais. Mas as especificações. É que mudam. Mas bom. Eu vou não deixar as relações pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Deixar o likezinho. Gostoso. Olha isso sensual. Diz-se a nós favoritos pessoal. Compartilhem com os vossos amigos. Se gostarem. Claro. E é tudo pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.